Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque aqui tá tudo ótimo. Eu sou o Rocine e o vídeo de hoje é sobre primeiro amor. Então, qual foi o seu primeiro amor? Essa pergunta, ela pode ter várias respostas. Pode ter gente que, por exemplo, veio a cabeça, veio como ideia o primeiro amor, sei lá, família. Pode ter vindo várias coisas, mas eu falo especificamente sobre o primeiro amor romântico. Vocês já devem saber, sou um compositor e cantor. Então, esse assunto é um assunto que me inspira muito, assim, mas muito mesmo. Porque na minha, o meu de opinião, o primeiro amor é um dos momentos mais sublimes da vida. É muito bonito, porque é um momento em que você percebe que você sozinho, você pode até ser feliz. Mas se você tem aquela pessoinha do seu lado, meu bem, o mundo para de girar, né? É a minha música. Momentos de abá, gente. Vão ouvir minha música, viu? Se você gosta desse tema, corre lá ouvir minha música, que é super pertinente. Mas, voltando aqui ao primeiro amor, eu gostaria que você me contasse aqui embaixo o que você sentiu ou como foi o seu primeiro amor. Eu espero que tenha sido uma experiência maravilhosa. A minha não foi. Foi um pouco desastrosa. Mas foi um momento muito importante para eu entender quais eram as minhas expectativas de relacionamento. Por mais que eu seja taurino, e eu acredito muito nessa coisa da fidelidade, do amor, eu sou muito pé no chão. Então, o primeiro amor, você ainda não tem essa coisa do pé no chão, sabe? Você ainda é o romântico, as coisas são leves, é tudo bonito, você sonha, você imagina, você planeja. E é claro, né? Depois, quem tem muita sorte e quem é muito abençoado não quebra a cara. Mas, geralmente, você quebra a cara aí no primeiro amor. Mas, na minha opinião, é um dos momentos mais bonitos da vida. Porque é quando o seu olho brilha de verdade, assim. Quando você começa a se apaixonar e perceber quais são os atributos que você gosta em alguém. E é o momento que você começa a querer ser desejado. Enfim, me conta como foi o seu primeiro amor. E tenha paciência se algum amigo ou amiga sua está se apaixonando pela primeira vez. Por alguém. Ou, sei lá, aprendeu piano, está apaixonado pelo piano, não solta o piano. E está lá no piano. Entenda, gente. É um primeiro amor. Então, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você mais gostou. Manda esse vídeo para alguém. Se você sabe que alguém vai gostar desse assunto, um romântico, manda lá para a pessoa, né? Valeu, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.